Quase deu ruim. Salve camaradas, tudo bem? Eu sou a Garby, estamos aqui de novo na nossa série do jogo State of Decay 2, na dificuldade aí da zona letal, e no nosso território pestilento. Pessoal, então vocês viram aí que apareceu aquela missão do enclave aí da pinga caseira, né? Como eles não concluíram o projeto deles, aí eles se oferecem para se juntar à nossa comunidade. Talvez tenha até alguém lá com agricultura, não sei, que a gente está precisando de alguém com agricultura para a nossa hidroponia. Apareceu aqui, infestação aqui e aqui. Então é interessante derrubar as infestações antes que elas tomem a região toda aqui. E minha comunidade está com 6 integrantes. Se eu recrutar o enclave, que tem 2, ela vai ficar com 8. Com 8 integrantes, a gente consegue pegar o campo Whitney, que é muito bom. Mas para pegar o campo Whitney, tem que derrubar 6 núcleos pestilentos, o que a gente não vai conseguir para agora. Então, por enquanto, não vamos pegar o campo Whitney. Depois a gente vai vencendo aos poucos aqui os núcleos da região para poder pegar ele. Vamos primeiro limpar essa área daqui, para depois descer para o campo Whitney. Mas vamos lá então, vamos limpar aquelas infestações. Nem sei o que eu apertei aqui sem querer. Então eu vou colocar alguém que precisa upar tiro, né? Então o Paquito, ela já tem disparo. Ó, a Mamey, ela está muito fraca, a Mamey. Ainda é recruta. O Yacht, ele tem computadores. Acho que eu vou colocar o Mingo. Tomara que ele melhore também a... A cardíaca dele. Então vamos colocar aqui uma arma com silenciador. Escolher aqui a nossa besta, para limpar as infestações. Colocar uma mochila leve mesmo. E... Molotov é importantíssimo, não adianta. Estou levando até dois. Porque a infestação, infestação, você sabe como é que é, né? É aqui do lado, casa azul acinzentada. E outra coisa, eu preciso... Preciso arrumar comida também depois, hein? Tem que abastecer o carro, né? Já estava esquecendo de abastecer. E eu tenho que resgatar também o Miragra, também. Tem apoio de francotirador. É bom ter também. Duzentos metros. Vamos de carro mesmo. Porque... Indo de carro, qualquer coisa, a gente sobe no... No capô dele. Ó, já vi que tem selvagem aqui, já. Já gritou um selvagem em cima de mim aqui. Ó, é aquela casa ali, ó. Isso aqui é... Eu não gosto dessa casa aqui. Essa casa, ela tem dois andares. Tem tudo pra dar ruim aqui. Ali, ó. Puxa um bicho pulando do segundo andar, viu? O negócio que era pra fazer silêncio... Já não consegui fazer de forma silenciosa. Ainda bem que o gritador não me viu ainda. Ainda bem que o gritador não me viu ainda. Fazer silêncio agora? Você vai conseguir? Não sei. Acho que conseguiu. Vamos lá, temos que destruir três zumbis. Não, essa arma não. Essa daqui. E mais o gritador. Eu não sei onde é que tá o gritador. Não sei se tá lá em cima, se tá aqui embaixo. O mais importante é o gritador. De uma infestação. O mais importante é o gritador. De uma infestação. Será que tá lá embaixo? Ah, tá ali fora, ó. E já tá fazendo barulho já, pra cima de mim. Pronto. Menos uma infestação. Vamos pra próxima agora? Será que vai ser um pouquinho mais complicado? É que tem dois gritadores. Sai, carro. Tem dois gritadores. Normalmente é mais chata. Então a gente para um pouco mais afastado nessa. E vamos a pé daqui. De forma silenciosa. Essa casa aqui deve ter kit de ferramentas também. Agradeço até a Edna aí por ter colocado nos comentários que essas casas aqui costumam ter. Eu tinha esquecido que essas casas aqui poderiam ter. Essas e aquelas vermelhas também. Não vou fazer barulho agora não. Vamos... Ué, a infestação já era. Ah, então dá pra fazer barulho. Já que a infestação... Já se destruiu sozinha. Vou até tirar aqui a flecha. Deixar a arma de fogo mesmo. Trac. Ó, material, ó. Beleza. Só não tem o kit de ferramenta, mas tudo bem. Tem material, já valeu a pena ter vindo aqui. E vamos lá pra base aqui. Material importantíssimo aí na nossa... Que isso, cara. Eu vou dando à toa assim. Não posso ficar lutando direto não, senão aparece muito zumbi em cima... De mim. Eu tô com arma de fogo? Tô com arma pesada? Tô. Quer saber de uma coisa? Vamos ver se a gente consegue destruir a infestação. Já que a gente tá aqui, né? Tudo bem que o personagem não tá upado. Mas tem... O apoio aí do... Franco atirador, qualquer coisa. Tá por aqui a infestação. Ah, esse celeiro aí, ó. Esse celeiro aqui é... É chatinho também de derrubar. O núcleo fica ali dentro daquela casinha ali, ó. Se eu tivesse Willy Pitch... Era só jogar... Um Willy Pitch aqui. Depois do... Depois de ter começado a atacar... Já resolveria, já. Mas como eu não tenho a Willy Pitch... Vamos destruir pelo menos uma camada dele aqui, ó. Começa a aparecer um monte de zumbi em cima de mim aqui, ó. Não aparecendo selvagem... Eu fico feliz. O problema é quando aparece selvagem. Então já me contaminou. Não quero gastar um Molotov agora aqui... Porque eu quero gastar no núcleo. Ó, apareceu um enxado ali, ó. Perigosíssimo isso, ó. Muito perigoso. Então eu venho pra cá... E aí jogo o Molotov aqui no núcleo, tá? Que é esses zumbis todos em cima de mim aqui, ó. Não, cara. Dei mole aqui. Eu vou ter que fugir. Vou ter que fugir. Porque, ó, quase morri agora. Bom, vamos lá, fugir. Já que destruímos. Eu não esperava que fosse destruir assim. Mas já que destruiu, que bom. Depois a gente volta aí pra pegar o... As recompensas aí do núcleo. Se eu derrubar essa plaga, eu sou um homem morto. É, eu sei, pessoal. Eu sou teimoso. Onde eu vou colocar isso? Não! Dei mole. Eu tinha que ter limpado... A mochila antes. Eu estou com minhas últimas pernas aqui. Eu vou fazer de forma silenciosa pra... Vamos lá, o que que eu posso jogar no chão aqui? Joga o track. Joga as peças por enquanto. Vamos lá, isso aqui que é importante, ó. Carabina. Medicamento. Isso aqui dá pra pegar. Isso aqui é bom também. Depois a gente volta e pega o resto. Só não posso esquecer de voltar, né? Às vezes eu esqueço. Mas tudo bem. Já destruímos o núcleo hoje. Que beleza, hein? Eu nem esperava destruir esse núcleo, não. Mas já que tivemos oportunidade... Que nem a... Que eu fiz aqui com a... Cervejaria Esquelone, né? Que eu tava do lado da cervejaria. Eu vi ela dando mole. Eu falei, ah, vamos pegar a cervejaria. Por que eu tô fazendo essa volta? Porque tem o Selvagem atrás de mim. Só por causa disso, ó. Se o pessoal da base me ajudar... Eu não morro. Eu não tenho... Disparo, não. O pessoal da base tem que me ajudar aqui, ó. Isso. Pronto. Não atirem no meu carro. O pessoal tem mania de atirar do meu carro. Ah, eu esqueci que eu tava com uma mochila de seis. Eu podia ter trocado por uma mochila de oito lá do núcleo. Que no núcleo normalmente tem mochila de oito. E aí pegava o material todo lá. Esqueci mesmo, pessoal. Guardar isso aqui. Vai guardar tudo, porque... Ele vai ficar defendendo a base mesmo. Eu já deixo ele defendendo com isso aqui, ó. Carabina Vector. Ponto quarenta e cinco. Se bem que posso colocar o silenciador nela também. E usar ela no... No dia a dia aí. Que... Acho que vale mais a pena. Então eu guardo aqui a Carabina Vector. Escolho qualquer outro aqui por enquanto. Aqui, ó. Olha só, ele virou herói. Mingo. Mais dez capacidade de carregamento. Tá bom. Escolhi aqui a Margaret por enquanto. E coloco ele aí pra se recuperar na base. Eu não vou usar aqui por enquanto hackear drone. Tá? Porque precisa de força. E pra eu ligar o gerador, eu vou gastar dois de combustível. Mas vamos ver qual que vai ser o nosso próximo passo, ó. Comerciante ambulante. Vamos lá. Falar com o comerciante ambulante. Eita, não. Olha que besteira aí. Perdi dano à toa ali. Levei dano à toa. Vamos lá. Carabina Vector para civis. Essa arma... Não. Carabina Vector eu deixei aí por enquanto. Eu tenho essa pistola aqui. Essa pistola é boa. Vamos lá. Lanche. Vou deixar o energético pra quando for destruir núcleo, tá? Analgésico. E molotov. Sempre. E arma contundente. Tem essa tonfa aqui que eu tô usando. A tonfa tem duas libras praticamente. É boa. E vamos ver o que o comerciante quer. Tá? Então vamos levar... Itens pra vender aqui, ó. Itens aí de... Grande valor, né? Alto valor de troca. Valor de troca extraordinário. Valor de troca extraordinário. Tá bom. Acho que isso aí já... Resolve já o nosso problema. Vamos ver o que o comerciante tem pra vender pra gente. Se a gente der sorte, é aquele comerciante lá da... Da garra vermelha. Que tem um monte de item bom. E normalmente tem ele e mais uns dois com ele. Ao redor. Dois que eu digo seguranças. É, até que tá perto de casa isso aqui. Duzentos metros só. Tá, aí chegamos. Ó, dá até pra fazer um loot aqui. Ah, esse daqui é aquele negociante... Tipo da... De independência. Ó, o que que é bom comprar nele aqui? Tá. Bode saltitante. Ele é bom contra... Aqueles grandalhões. Reino de fogo. É bom também. Contra hordas. Pô, tô gastando dinheirão nele aqui. O... Esse carinha aqui também. Laçador pirotécnico. É interessante. Apesar de eu não usar muito. Mas ele é bom contra infestação. E vou comprar a munição dele também. Pronto. Fiz a limpa aqui nele. Ele fez a limpa no meu... Na minha influência. Quase fiquei sem influência agora. Aproveitar aqui... Fazer a limpa aqui no local também, né? Ó só. Isso aqui é... Isso aqui é bom vender pra ele. Então vou deixar isso aqui no chão, ó. Eu pego esse aqui e vou lá vender pra ele. Ou pra ela. Ah não, 34 só. Mas já é alguma coisa, né? Vou guardar aqui na mala do carro. Algumas coisas. Pra continuar o nosso loot. Essa casa aqui tem cinco... Essa casa aqui tem cinco... Contêineres. Já a radiaco é boa também, tá? É bom pra produzir item. Revista. Já vou vender aqui pro comerciante já. Já que levou toda a minha influência, né? Ou quase toda. Aos pouco a gente vai... Recuperando a influência aí. E pronto. Limpamos aí todo o comerciante aí. Toda a área do comerciante. Oferta de união não é bom fazer, tá? Que nem eu falei pra vocês. Agora. Não é bom fazer agora porque eu tô precisando de comida. E por falar nisso, ó. Vamos tentar pegar comida aqui. Ó. Aqui normalmente tem comida aqui, ó. Na estufa. Ou pode ter comida. Tava vendo aquele barracão ali. Que talvez tenha kit de ferramentas. Que também tô precisando. Nossa, cheio de horda aqui. Não sei se vai valer a pena eu... Ter vindo pra cá. Eu achei que eu tava com arma pesada. Não estou. Mas ela melhorou a luta agora. Não. Tá doida? Como é que tu faz isso comigo? Não tem mais disso. Ó. De novo. Espero que isso seja útil. Bom. Vamos lá. Essa é a vantagem da arma contra o dente, ó. A gente bate. Opa. Isso não é legal. Deixa eu ver o que que ela veio de luta. Ah, não. Não influenciei em nada aqui, ó. Ó. Mas veio corpo a corpo e resistência. Então corpo a corpo, tá, pessoal? Mas aí, como apareceu o Selvagem... A gente já pede o apoio do Franco-Atirador. Ih, meu carro tá andando sozinho aqui, ó. Mais um bug do jogo, ó. Vou ter que entrar no carro antes que aconteça alguma coisa com ele. Ah, aqui, ó. A cabeça do Selvagem entrou... Ah, por isso que eu tava empurrando o carro. Mas tá. Eu vou aproveitar o Franco-Atirador aqui, pra fazer a limpa do local logo. E aí eu faço com tranquilidade, ó. Já melhorou a inteligência também, ó. Furtividade sem dúvidas. Entre furtividade e exploração, vamos na furtividade. Achamos aí a comida que a gente queria. Caixa de produtos químicos. Vamos ver se tem... Aqui deve ter semente, aqui. Semente. E semente. Pronto. Então já garantimos aí mais quatro de comida pra gente. Voltar aí pra base, pra... Olha só. Ibitador, Selvagem. Entramos aí no dia oito. O que é extremamente perigoso, tá, pessoal? Então, do dia cinco em diante, o jogo fica muito mais agressivo. Muito mais violento. Ainda mais quando a gente não tá com o personagem upado. Pô, podia ter vendido isso aqui lá. Mas tudo bem, não vendemos. O estoque de comida ainda tá baixo ainda. É, eu acho que eu vou ter que fazer aqui a fazenda. Não tava querendo fazer agora. Mas antes da fazenda, eu vou... Melhorar a oficina. Pra poder produzir kit... Kit de ferramentas. E ainda fazer essa missão. Essa missão aqui, ó. Criar seus próprios equipamentos aqui do IAT. Porque fazendo essa missão... Vou ganhar influência também, tá? E aqui era opcional. Aqui, ó. Cadê o... A oferta de união. Deixa eu ver. Comando rádio. O que eu tenho aqui de comando rádio? Ah, pessoal. Vamos encontrar outros sobreviventes? Isso aqui é bom também. É uma dica aí que eu dei pra vocês... Logo no início aí da... Quando eu comecei a fazer... Zona Letal... E eu tô esquecendo de fazer essa dica. A gente vai ganhando muito... Muita confiança ao longo do... Do jogo. E aí, às vezes, a gente acaba esquecendo... De fazer essas dicas aí. Aqui é uma missão simples. A gente vai chegar lá. A gente gastou aí... 150, né? Pra procurar. Aí vai chegar lá. Vai se oferecer pra eles. Ah, ou... Vai... Vai oferecer... Ou melhor... Vai oferecer ajuda a eles. O que eles precisarem, né? E aí, a próxima missão deles... Eles já se tornam... Aliados. O que é bom. Ó... E pelo bicho tem arma boa. Ó, tá escuro aqui. Pelo barulho. Tem arma interessante. Só peço que vocês saiam... Aí da nuvem do... Do inchado. Ó, comida. Eu sabia que aqui tinha comida. E lá na frente... Talvez tenha munição. Ah, não. Apareceu o grandalhão. Bom, como tem munição aqui... Pior que eu não posso nem usar o... O comando rádio. Senão eu usava. Bom, vamos sair daqui. Depois a gente volta. Porque senão... Esse enclave vai morrer pro grandalhão. Não quero perder o enclave, não. E eu não me ofereci pro enclave. Eu não ofereci ajuda pro enclave. Esqueci. Vamos tentar. Volta aqui. Isso. Pronto. Ó, ela tem uma escopeta. Botar feia a situação aqui, pessoal. Tem que sair logo daqui. Antes que o enclave morra. Pronto. Agora, pra vocês verem aí. Começou a escurecer. Começou a aparecer horda. Começou a aparecer grandalhão. Começou a aparecer bicho. Então tá... Tá feio aqui. Mas... Já temos um enclave aí. Que pode ser nosso amigo. Amigo já é. Mas que pode ser nosso aliado. Já, já. E pronto. A gente tá gastando oito de comida. Então já temos comida aí pra dois dias, pelo menos. Aqui, ó. Selvagem, ó. Que apareceu. E é isso aí, pessoal. Então, vamos encerrar a nossa gameplay por aqui. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E se vocês gostaram do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. De compartilhar com os amigos. E de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço a todos. E fui!